Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, este é mais um vídeo falando da reprodução de canários belgas e falando para você que tem muitos canários em viveiros ou em voadeiras, em gaiolas voadeiras. E esses canários, esses filhotes estão brigando. Como você faz para evitar essa briga? Como você faz? Qual manejo você faz para fazer com que esses canários não briguem? Para que eles venham viver em perfeita harmonia ali, tá bom? Neste vídeo vou estar falando a respeito disto aí, tá bom? Deste tema, beleza? Vou passar dicas de como você pode estar lidando com esta situação. Só que primeiramente, eu já peço a vocês, né, para deixar aquele like, tá bom? Se inscrever no canal, cada like deixado, cada inscrição, ajuda muito o canal, tá bom? Me ajuda muito, eu fico muito feliz, tá? Com a parceria de todos vocês aí. Então conto com vocês, viu gente? Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, eu vou começar falando dos filhotes, tá bom? Você está reproduzindo canários, né? Então, está saindo filhotes ali. Os filhotes estão começando a alimentar sozinhos, estão alimentando sozinhos. Você já separou esses filhotes, né? Geralmente, a gente coloca em gaiolas voadeiras, né? Ou em viveiros. No meu caso, eu coloco em gaiolas voadeiras. Então, esses filhotes, muitas vezes, né, eles começam a brigar entre si. Eles começam a brigar. Eles vão crescendo, né? Vão ficando mais velhos e já começam a querer definir ali um território. Então, eles começam a brigar entre si. Eles vão brigando ali, tá? Começam a arrancar peninhas nos uns outros ali. Aí você já começa a ficar preocupado, né? Agora, falando dos canários mais velhos também. Você cria canários, você tem intenção de criar canários em viveiros. Você colocou lá quatro ou cinco canários e esses canários estão brigando. Agora, como eu disse, mais uma vez, eles brigam, este comportamento geralmente é por disputa de território. Tanto as fêmeas quanto os machos, tá bom? Os machos são os que mais disputam o território. As fêmeas, menos. Tá bom? Então, se você tem filhotes em voadeiras ou canários, em voadeiras ou... Vários canários, né? Em voadeiras ou em viveiros. Você faça esse manejo que eu vou passar aqui, que vai distrair esses filhotes, vai distrair esses canários. E, com certeza, eles irão brigar muito menos ou parar de brigar definitivamente. Tá bom? Você compra aqueles barbantes, esses barbantes, barbantes mais grossinhos que a gente usa para amarrar pacotes, né? Os barbantes eu não tenho aqui, mas é fácil. Você foi numa loja de artesanato, materiais de festa, até casa de ração, fala se tem rolinhos de barbante aí. Tem lá uns rolinhos de barbante pequenos ou até você acha em casa mesmo. Talvez você está mexendo ali nas suas coisas e você encontra. Você pega uns três pedacinhos desse... Uns três pedacinhos de barbante, mais ou menos assim, uns 10 centímetros, tá? Amarra no canto da gaiola, você amarra na gradezinha, deixando eles ali pendurados por dentro da gaiola, bem no cantinho, tá? Ou pode, não precisa ser bem no cantinho não, pode ser ali próximo ao poleiro, tá bom? Coloca pendurado, amarradinho, bem amarradinho ali. E o outro fechinho ali do outro lado da gaiola, se for o caso da gaiola voadeira. Se for em viveiro, você coloca lá esses barbantes, não precisa colocar muito não, viu gente? Uns três fiozinhos juntos, você faz aquele fechinho dos três e pendura ali, divide ali dentro da gaiola ou em viveiros, tá bom? Deixa bem preso. O que vai acontecer? Os filhotes, os canários, né? Falando em geral, gente, os canários, o que vão acontecer? Eles vão começar a brincar com esses barbantes, ficar brincando ali, tá? E vai ficar brincando com aquele barbante e vai acabar distraindo e evitando de ficar brigando. Eles vão evitar de ficar brigando. Por quê? Eles vão ficar preocupados com aquele barbante, vão lá, vão ficar brincando, porque eles são bem curiosos. Os canários são bem curiosos. Eles vão ficar brincando ali com aqueles barbantes e vão acabar com essas brigas. Vai parar totalmente ali, né? Geralmente quando você faz esse manejo, eles param totalmente com essas brigas. Ou então você pode colocar também bucha vegetal, tá bom? Bucha vegetal, eu sei que muitos de vocês conhecem. Quem não conhece, vai até uma loja aí no Mercado Central. Tem muitas lojas que vendem. Bucha vegetal. Você corta lá os pedacinhos, tá? Corta ela de comprido, né? Porque ela vem assim. Ela vem compridona, tá? Quando ela é até inteira. Ela vem compridona assim. Você corta ela no meio e divide ali os pedaços assim, tá? Um pedacinho aí de uns 8 centímetros, 5 centímetros. E amarra nos cantinhos da gaiola também, por dentro ali, tá? Coloca lá. Se for uma gaiola voadeira, você coloca um pedaço no canto e o outro no outro. Tá? E o outro pedaço no outro canto da gaiola. Aí eles vão ficar ali bicando também e vai evitar de ficar brigando aí. Se você fez isso tudo aí e os canários continuam brigando, gente, Então vai lá. Com certeza tem um que é o mais brigão, né? Vai lá, separa ele. Tá bom? Separa, coloca numa outra gaiola. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso aí, você vai parar com essas brigas, esse comportamento aí tão ruim, né? Eles ficarem brigando aí dentro da gaiola. Tá bom? É um manejo, tá? Dá certo? Já fiz aqui. Faço. Sempre que posso, sempre que tem canários ali brigando dentro de gaiolas, eu coloco lá o barbantinho ou então a bucha vegetal, um pedaço de bucha vegetal ali nos cantinhos da gaiola. Eles vão lá, vão ficar entertendo ali com esses barbantos, que eles tomam com essa bucha vegetal e vai parar de ficar brigando ali. Tá bom, gente? Vamos arrumar o que fazer pra esses canários, né? Tá faltando é o que fazer. Minha mãe falava assim, Gente, vocês tão brigando quando eu era criança. Vocês tão brigando, hein? Isso é falta do que fazer. Pega a enxada, vai capinar. Entendeu? Meu pai tinha uma roça na época. Vai capinar. Então, é... Ah, tá, é falta do que fazer. Pega a vassoura, vai varrer a casa. Aí vocês param com essa briga. Não, eu lembro disso demais da conta. Aí a gente parava de brigar, porque arrumava alguma coisa pra fazer. Então, coloca lá um barbantinho, alguma coisa pros canários brincarem ali dentro da gaiola, tá? E eles vão parar de brigar. E é sério, viu, gente? Eu tô falando sério. Eles vão parar sim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, tá bom? Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela parceria aí. Aqueles que já estão no canal, muito obrigado. Aqueles que estão chegando, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado aí. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, Facebook. Compartilha aí, me ajuda aí. Tá bom, gente? E com isso, eu vou poder estar ajudando vocês aí sempre, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês, sempre. Forte abraço. Até mais. Tchau.